O Paraguai fica na América do Sul. A população do país é de mais de 7 milhões de habitantes e a economia movimentou em 2017 quase 39 bilhões de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do país no mundo. O governo do Brasil e o governo do Paraguai estão muito alinhados nos temas regionais. O exemplo, talvez, mais claro é a atuação conjunta dos dois países no tema da Venezuela. Mas também eu posso dizer a vocês que nós temos conversado muito com os nossos colegas paraguaios sobre o Mercosul, o Mercosul interno, as reformas e o avanço do Mercosul internamente e também a agenda externa, de negociações externas do Mercosul. Foi justamente o bloco que dinamizou as relações econômicas entre os dois países nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, as trocas comerciais entre as duas nações somaram quase 3 bilhões e 800 milhões de dólares. E o Brasil é o segundo maior investidor externo na economia paraguaia. Estes são alguns dos assuntos que vão ser discutidos entre o presidente paraguaio Mário Ábido Benítez e o presidente Jair Bolsonaro nesta semana em Brasília. Os presidentes vão falar também de pontos em comum, preocupações compartilhadas, como o combate aos ilícitos transnacionais, os problemas compartilhados nas fronteiras, os desafios nas fronteiras, temas de segurança, temas de defesa. Evidentemente, como eu já mencionei, vamos falar de comércio. Obrigado. Obrigado.